Minha mãe foi abandonada pelo meu pai na gestação, então eu nunca tive contato com meu pai. E quando eu nasci, ela simplesmente disse que queria curtir a vida e foi curtir a vida dela, deixou eu morar com os meus avós. Na casa dos meus avós, eu tinha um tio, o irmão da minha mãe, que morava com a gente. Aí vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Minha avó saiu com o meu avô e o meu tio foi atrás de mim. Nessa época, eu tinha uns seis pra sete aninhos. E como minha avó estava sempre em casa, nunca tive problema em tomar banho e ficar de toalha, e às vezes vestir uma roupa com a porta aberta, porque ninguém nunca tinha visto maldade e nada disso, né? Nem, muito menos, meu avô. Só que aí nesse dia, o meu tio chegou perto de mim. E eu lembro que ele pediu pra eu tirar a toalha. E naquela hora, eu achei estranho, olhei assim pra ele, ele tira a toalha, eu, tá bom. E eu tirei, né? Tipo, gente, eu era uma criança, muito criança. E aí ele começou a elogiar o meu corpo, eu achei aquilo muito estranho. E ele falou, deita na cama. E aí eu já comecei a chorar e falar, não quero. E ele deita na cama, eu falei, mas eu não quero. E foi quando eu comecei a, tipo, meio que alterar a minha avó, sabe? Tipo, eu não quero, para, para. E foi quando ele tampou a minha boca e, tipo, ele, enfim, ele tirou a minha roupa e começou a abusar de mim sexualmente. E ainda falou que, se eu contasse alguma coisa, matava o meu avô e minha avó. Eu era uma criança, então aquilo me fez muito mal. Enfim, eu mudei completamente o meu jeito de ser, sabe? Eu me tornei uma pessoa medrosa, insegura, me sentia incapaz. E aquilo me fazia muito mal. Até que, quando eu fiz ali meus 14 para 15 anos, eu comecei a namorar o menino da escola. E meu tio ficou muito furioso. E começou a querer colocar coisa na cabeça da minha avó. Só que eu tinha um relacionamento muito amigável com a minha avó. Por mais que ela não falava sobre esses tipos de coisas, sobre educação sexual, porque ela não foi ensinada. Ninguém nunca dialogou com ela, então ela não sabia dialogar com o outro, comigo, por exemplo. E aí, a gente era muito amiga. E ela sabia que eu tinha alguma coisa, assim, de receio com o meu tio. Ela sabia, mas eu nunca, de fato, contei para ela. E aí, quando eu comecei a namorar, meu tio ficou nervoso. O meu namorado não entendia por que ele era tratado mal pelo meu tio. E aí, um dia, eu tive uma crise de choro, uma crise de ansiedade. Eu estava me sentindo extremamente sufocado. Eu não aguentava mais, né? Porque os abusos continuavam dentro de casa. E eu já nem tinha mais força para lutar contra isso. Foi quando eu contei para o meu namorado. Aí, quando eu contei, ele me deu força, coragem, para poder contar para a minha avó. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu fui. E quando eu cheguei na minha avó, ela simplesmente acreditou em mim. Ela disse, nós vamos levar o seu tio na justiça. Se você tem coragem, minha filha, eu te admiro. Porque eu queria ter essa coragem. Antigamente, na época dela, muitos homens faziam isso. Muitos, muitos. Mas eram todas ameaçadas de morte. E realmente eram mortas. E realmente a justiça não recorria às mulheres. Não existia nenhuma, nada em defesa às mulheres. E a minha avó me contou que ela também passou por isso. Mas que na época dela não tinha força. Então, ela teria coragem de fazer isso com o próprio filho. Para respeitar o futuro das mulheres. Porque era isso que ela desejava. Então, a gente foi na justiça. Deniciou meu tio. Meu tio ficou com muita raiva dela. Mas ela está lá. Ela ajuda, gente. Ela manda comida. Ela manda roupa. Às vezes, ela manda dinheiro. Mas ela fala que ele tinha que ter aprendido. Entendeu? Que ela não conseguia dar uma boa educação. Então, que ela conseguiria fazer, pelo menos, justiça. Que não era porque era filho dela e ia passar a mão para esse tipo de situação. Só ela sabe o quanto ela sofreu e o quanto eu devo ter sofrido. Então, foi isso. Hoje, graças a Deus, ele está preso. Eu estou bem melhor. E me sinto muito grata. Tanto pela minha avó, quanto pelo meu namorado, que me encorajou. Oi, my cat. Tudo bem com vocês? Eu escolhi essa história exatamente por conta da história da avó. No final, ela sentia a dor. Ela conseguia reconhecer que isso era o certo a ser feito. Que ela gostaria de ter tido essa força que a neta teve. Quando aconteceu com ela na juventude. Mas, na época dela, não existia as leis que defendiam as mulheres. Então, achei muito legal. Nossa, gostaria até de contar mais histórias assim. Se vocês puderem perguntar para a avó de vocês. Vamos contar a história para a Paula? Manda a história. Muito legal. A história de avó e de avô é muito diferente da nossa realidade. Do nosso mundo de hoje. Seria legal trazer esse tipo de conteúdo também. Então, deixe nos comentários o que você achou da atitude dessa avó e desse namorado. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.